Uma coisa linda que me chamou a atenção nas competições de skate é que, pô, a Letícia foi eliminada. Era pra estar ali cabisbaixa, chateada, aborrecida. Ela tava numa torcida ali pra Raíssa que parecia que ela era só uma torcedora, que ela não tinha acabado de perder a vaga pra final olímpica, né, Geninho? Isso é muito legal, né? Tá rolando até uma brincadeira nas redes sociais, fala, a gente tem aqui o slogan, né? É despertando o melhor de nós. E o cara escreve lá, pô, despertando o melhor de nós e eu aqui torcendo pras crianças que verem do skate, né? Torcendo pra Raíssa. Isso não acontece lá, né, entre as atletas. E acho que o que a Raíssa carregou esse peso de, pô, a Letícia ficou pra fora, a Pamela ficou pra fora, quero ganhar a medalha, quero estar ali por elas, né? E eu acho que isso transforma a Letícia agora de fora, a Raíssa colocando a medalha no peito, a gente, a Letícia sente que a medalha também tá no peito dela. Eu não pude competir as Olimpíadas, também sinto que essas medalhas eu tô vestindo, Todo skatista tá se sentindo medalhista nesse momento, né? Deveria, se não está, deveria.